Legendas por TIAGO ANDERSON E aí E aí E aí E aí Caralho, Skipples Insano Que pica E aí 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 Meu Deus, meu flash Meu Deus, eu não consigo irritar Meu Deus Meu Deus, meu Deus, eu cancelei 39 ataques básicos Meu Deus, isso deu muito bom Ai, eu cancelei 39 ataques básicos ali Cara, eu consigo, eu sou o rei do auto-ataque cancel, né, velho Que que é isso? Eita porra Fudeu, o Blitz tá aqui também É Galera, você passa por ali, né, velho Pera, a suraca saiu viva Um aliado não foi de nada E eu também Ah, cara Esse exato foi insano Ai, ele tá aqui Merda Não, 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 não Errei Não 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 Foi a melhor ideia da minha vida Mas, não Vai, vai Vai, vai Eu tenho um com três Ele tem três esparavão É o que ele tem dito E uma bota e uma coraça de fuma Ai, dá dano Paraí, dá dano, né Esse boné Esse boné cai da dano Meio pai É o que ele tem dito E aí E aí E aí E aí Me dê dolares Olha o caim vermelho lá Vai carregar o jogo Vai carregar o jogo de caim vermelho Ai 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 caim Ai 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 Nossa Merda Merda Tem R Tem R Não voltou com o dado aqui Dessa vez Ah eu sou ruim cara Não da velho Eu sou ruim Não dá, eu sou ruim Ah, esquivos Me dê mensagem de força Não de tristeza Cara, meu time velho, que que é isso Calma aí rapaziada Certo Tudo bem esse aqui é possível. Eu vou morrer igual bosta, mas eu não ligo. Sai da parede. Mano eu devorei o caim ali. Devorei o caim. Devorei ali porra. Eita porra. Tá bom. Tá bom. Errei. FF. Acabou o Baron. Sua equipe destruiu o... 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 Sua equipe destruiu o... 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 Cara, meu... Meu... Meu flash não saiu. Sua equipe destruiu o... Merda. Ok. Meu navado. Meu inimigo foi eliminado. available ACTIVA 갑자기. Porra, não tem ult. Eu sei que eu to grande demais, porra, eu tenho ciência, eu tenho ciência, eu tenho ciência. Nossa, mas demora, pensei que ia fazer rapidinho com o dano que eu doi no começo. Ai, merda. Ai, merda. Ai, 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 ai. Por que a torre tava me batendo, cara? Não, pode ficar mais estilete. Não, pode ficar mais estilete. Não, pode ficar mais estilete.